A polícia investiga o caso de dois baleados e na sequência, Léo José, acabaram apreendendo menores, maior de idade e três adolescentes. Lembra que nós mostramos ontem sobre um baleado e depois um outro baleado que foi levado por terceiros, na noite anterior. Jairo Maia, 18 anos, atingido nas pernas e mão por disparos de arma de fogo. Outro baleado foi o Beiço, apelido do Flávio Michel. Na sequência das investigações, aquele outro que apareceu ali foi preso pela equipe da P2, o sargento Érico e a equipe apreenderam três menores, maior de idade que é o Bruno Batista dos Santos, 19 anos, acusados de tráfico de entorpecentes, posse legal de armas. Foram apreendidos aí um revólver 38, uma pistola, quase um quilo de cocaína, um quilo e meio de maconha, 400 gramas de...